Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? E hoje, dia de usados da semana, é o dia que eu compartilho com vocês o que eu usei durante uma semana. Algumas coisas, tá gente? Eu não trouxe tudo. Mas hoje eu não faço resenha, eu somente compartilho alguns produtos com vocês. E pra quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui, tá? Se inscreva, dá o teu like. Aciona o sininho pra receber sempre que eu colocar um vídeo novo, que aí você recebe a notificação. E você que já é daqui, não esquece o teu like, tá? Pro YouTube entender que é um conteúdo bacana, relevante. E aí ele oferece entrega, né? Este vídeo pra mais pessoas, ok? Então, começando pelos produtos de cabelo, gente. Essa semana, eu usei este shampoo aqui, que é o Poder das Plantas Dove. Este aqui, ó. Este aqui, que é a base de plantas. Ele traz nutrição, tá? Pro teu fio. Ele lava, pelo menos pra mim, gente. Ele traz, assim, um resultado muito bom. Porque o meu cabelo, ele tem um fio, assim, mais grosso. Mas eu sinto que a minha raiz, ela fica mais oleosa do que o meu fio, do que o comprimento do fio. Então, assim, o que eu faço? Às vezes o cabelo tá bem bonito, mas a raiz tá oleosa e não é legal. E este shampoo, gente, ele traz esse equilíbrio pro meu cabelo. E eu gosto demais. Ele é o Poder das Plantas Dove, a base de plantas, pra cabelos danificados. Nutre e restaura o cabelo, deixando macio e naturalmente saudável, tá? Este aqui é o shampoo, ó. Deixa eu mostrar por aqui, ó. Ele é um shampoo transparente, ó. E o condicionador é assim, ó. Um branco leitosinho, tá? Muito cheiroso e ele faz, assim, uma limpeza muito legal. Limpa bastante o teu couro cabeludo sem agredir o teu fio, tá? Pra mim, ele deu super certo. E ele tem um cheirinho de gerânio, sem sulfato, sem parabeno. 95% dele é de origem natural, tá? De origem mesmo, assim, bem aquela vibe, produto natureba que eu falo, tá? Bem bacana. Aí eu usei no meu cabelo como máscara, essa da Dabele, que é de água de rosas micelar precioso. Máscara de hidratação, pra cabelos mixos a oleosos, hidrata do comprimento às pontas e não pesa nos fios. Só que eu usei só ela? Não. Eu misturei ela com este produto aqui, gente, também, da Dabele, tá? Que é uma explosão de brilho, é um potencializador fortificante. Ele tem biotina B7, ele tem extrato de alecrim e é um fluido concentrado pra fortalecer os fios, tá? É pra tratamento. Isso daqui a gente não coloca sozinho, a gente coloca ele é tipo um olhinho, olha. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, que a gente coloca aqui, ó, junto com a máscara, tá? Aí junto com esses dois, eu ainda coloquei umas gotas deste produto aqui que eu já contei pra vocês que eu uso. Isso daqui é uma dica excelente, que é o Glicopan. É um suplemento vitamínico mineral com aminoácidos pra animais. Mas se a gente colocar umas quatro gotinhas na tua máscara, né, que tu vai usar no teu cabelo, nossa, como ele hidrata, tá, gente? O cabelo fica bem hidratado, só que tem que ser bem pouquinho, gente. O cheiro disso aqui, se vocês querem tirar o print, ó, a gente compra isso daqui em casa de produtos agropecuários, em veterinárias, tá? Ele é só vitamina mesmo, ele tem aquele cheiro mesmo de remédio pra cachorro. Então tem que ser só umas três gotinhas, se o cabelo for curto, duas. Não é o tanto de gotas que faz o efeito, tá? É um concentrado mesmo e ele faz o efeito, ó, ele tá fechado e o cheiro é bem forte, cheiro de remédio de cachorro, tá? Então chega leve, porque é a primeira vez que eu usei, gente. Eu peguei, pinguei, vai, ah, vitamina, né, vou botar várias, porque aí meu cabelo vai ficar bem, bem bacana. Gente, esse cabelo recendi, esse cheiro de remédio de cachorro, eu parecia um cachorro ambulante. Não teve cheiro que desse conta, sabe, de cobrir. É um cheiro muito forte, então só umas gotinhas, ó, o cabelo fica assim, é macio, fica com hidratação e não fica o cheiro, porque são só umas gotinhas, tá? E aí usei essa máscara com esses produtos juntos. Portanto, usei também este óleo da Visame, que é um óleo, é, como se fosse um serum. Ele é a base de argã e ele tem, é, protetores térmicos, tá? Pro teu fio. Então é bem bacana, ele deixa o teu cabelo bem bacana mesmo, tá? Ele não é pesado, não pesa nos fios. Então no meu cabelo foi isso que eu usei. No meu corpo o que que eu usei, gente? Usei este hidratante da Hydra Mais, diz que ele é um tratamento profissional, né, de hidratação, mas ele tem uma hidratação refrescante, ele é a base de flor de laranjeira, é uma fórmula com colágeno vegetal, sem parabenos, é um produto muito bom, com um preço bem baixinho, gente. O preço dele é muito bom, eu compartilhei com vocês quando fiz essa compra, né, deste produto, ele é da Biocap Laboratórios, ó. Este laboratório aqui, ó, Biocap, muito bacana mesmo, o cheiro é gostoso, tá? É fácil de combinar com outros produtos, com outros perfumes, com óleo de banho, e o preço, maravilhoso, tá? Produto de farmácia. Usei também no meu corpo da linha Coffee Woman Seduction Touch, este último hidratante que saiu da linha Seduction, que eu fiz essa semana que passou a resenha pra vocês, é uma loção hidratante desodorante corporal, é de edição limitada também, né? Promete hidratar 48 horas e bem bacana também, tá, gente? Fácil de combinar, bem jóia. Perfumes adocicados, doces, combina muito bem com este Coffee Woman Seduction Toast, tá? Que é toque, né? Tem resenha aí no canal, tá? Se você ficar curioso em relação ao creme, algum produto, gente, geralmente esses produtos que eu tô mostrando pra vocês, ou eu dou feedback nos usados da semana, né? Quando são produtos novos, ou geralmente eu já fiz e dei algum feedback deles, então dá uma olhadinha aí nos vídeos que você encontra, tá? Sobre os produtos que eu tô falando pra vocês. Usei também este talco aqui, ó, que é da linha Leite de Cabra da Panvel. Este talco que eu disse pra vocês que eu amo usar, porque olha só como ele é. Só mostrar pra quem não viu ainda. Olha, gente, que coisa, eu me sinto muito lady. O cheiro é delicioso, tá, gente? Tem um cheiro muito gostoso, ele tem esses furinhos, aí você dá aquela chuchadinha aqui e bate na tua pele. É muito gostoso, tá? É uma sensação muito agradável, tá? De usar esse talco. Aí essa semana, gente, eu não usei sabonete líquido. Eu usei o outro sabonete, aqui só tem um, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O outro deste eu usei, que é o Chloe Beauty Protection, um sabonete antibacteriano, ultra hidratante, de gengibre e limão. E limão. É porque tá escrito ginger e lemon, que é em inglês, né? Mas é gengibre e limão, tá? São dois sabonetes que eliminam 99% das bactérias e tal. Só que, gente, ele não é aquele sabonete que deixa a tua pele áspera, sabe? Desidratada, não. Ele deixa a tua pele bem confortável. Eu gostei demais, tá? Então, trazendo feedback deste produto aqui pra vocês. Foi o meu sabonete da semana. E ele é muito bom. O cheiro bem gostoso. E vale a pena, tá? Porque o preço também é bem acessível. Ele foi comprado na farmácia. E esse foi o que eu usei no meu corpo. No meu rosto, o que que eu usei, gente? Usei este sabonete da Lyrics, que é o sabonete líquido, tá? É fragrância de coco, limpa e hidrata. Aí, uma escrita colocou assim, da outra vez que eu falei desse sabonete, né? É... Fala pra mim qual a marca do sabonete Lyrics. Gente, Lyrics já é a marca, tá? Isso daqui, ó, é a marca dele. Você vai colocar lá no Google. Lyrics, sabonete líquido, fragrância de coco. E aí, vai aparecer este daqui, gente. Ele é muito, muito bom. Vocês sabem que ele faz parte, né? É um produto que eu não fico mais sem, tá? Ele é muito bom mesmo. Só se eu não achar mais pra comprar. Eu não tenho o que fazer. Mas, enquanto eu achar, eu vou comprar porque o preço dele é maravilhoso. Paguei R$8 desses últimos, mas a primeira vez que eu conheci, eu paguei R$10. Depois, eu comprei 5 unidades na... Eu dei um Google lá e achei numa loja e eu comprei 5 unidades por R$8. Então, assim, foi um preço bem, bem acessível e valeu muito a pena, tá? Aí, usei também no meu rosto esse esfoliante da Rica, o poderoso carvão. Bastão esfoliante facial com carvão e tomate. Que eu falei pra vocês, né? Que eu gostei demais desse produto porque, de fato, ele faz uma esfoliação sem... Gente, sabe a sensação que eu tô? Que parece que minha... Me desculpem, tá? Hoje eu tô assim, eu passei por um estresse e acaba que eu fico assim... Sabe a sensação que parece que a tua respiração não tá enchendo bastante o pulmão? Então, me desculpem, tá? Qualquer coisa que vocês verem diferente na minha fala... Mas eu tô legal, tá? É somente porque fica, né? Eu não sei vocês, mas na hora que eu passo por uma situação de estresse eu procuro resolver, eu procuro administrar tudo mas depois o meu corpo pede a conta, né? Dessa administração naquele momento. Então, assim... Ai, agora tô com a sensação que parece que o meu pulmão não tá enchendo o suficiente? Ai, dá uma ajuda. Ai, melhora. Mas olha só. Ele controla a oleosidade, elimina as impurezas e esfolia suavemente. É bem assim, tá, gente? Eu gosto muito de usar ele nessa área dos olhos que é uma área mais sensível. Aqui, ó. Nessa partezinha aqui da boca aqui do lado do nariz pra não escamar, não machucar. Ele é ótimo, tá? É muito bom. E o preço também muito bom, tá? É bem bacana. A loja de produtos de cabelo, farmácia, supermercado, tudo tem, tá? Esses produtos são fáceis de achar, não são difíceis. Usei também da Rica este óleo de coco que ele é um sorbet para remoção de maquiagem. É ideal pra maquiagem pesada com um quarto de óleo de coco. Eu usei essa semana a maquiagem e eu tava percebendo assim que eu tava assim com pressa e na pressa, em vez de eu ficar lavando e tal e usando maquininha pra tirar, eu uso esse daqui porque ele já derrete tudo e eu lavo normal com o meu sabonete Lyrics, ó. E aí pronto. Eu consigo deixar minha pele limpinha em pouquíssimo tempo, tá? Então, muito bacana mesmo. Também o preço bem acessível. Usei no meu rosto esse Renew Power Sérum Renovador da Avon, tá? O meu tá, ó, quase no finalmente. Gente, mas teu rosto tá no limpo, você passa, você sente que ele tá aqui, ó, no final. Mas você sente ele agindo na tua pele, tá? É muito bacana mesmo. Vale a pena o investimento porque rende muito. Rende bastante. E usei também esta máscara a We Mask, máscara de argila branca da We Pink, tá? Que eu já falei pra vocês que eu gostei demais essa máscara, ela funciona mesmo. É uma máscara muito bacana. Eu deixei isso aqui e vai proteger mais, gente. Mas olha, que legal, tá? Já usei um tantão dela, ó. Tá um buracão embaixo. Mas é bem boa, tá? Bem concentrada, o cheiro bem agradável. Mas ela funciona mesmo como máscara, tá? Pra cuidar da pele, pra tirar as impurezas. Ela é joia. Nas minhas mãos, eu usei o creme do Sete Belo, né? O creme hidratante pras mãos com cheirinho de Sete Belo. Hidrata e perfuma, tá? Este aqui, ó. Da Quem Disse Berenice. Que tem 50 gramas. Que foi aquele lançamento polêmico. Esse cheirinho de Sete Belo, gente, desse coisa, é uma delícia, né? Este creme de mão, pra mim, foi um dos produtos que eu aprovei. Eu gostei bastante. E aí, gente, nos meus pés, eu usei Foodworks Desodorante Spray refrescante para os pés com vitamina E da Avon, tá? Este aqui, ó. Este sprayzinho que não deixa gorduroso o pé. Assim que você dá aquela espreada, ele já seca e é bem jóia. E isso foi o que eu usei no meu cabelo, no meu rosto, no meu corpo. Aí tem mais hidratante que eu usei, aquele lá meu de pêssego, o Peach da Nivea. Tem mais alguns produtos, mas nada que faça, assim, muita diferença, tá, gente? E de perfumes, né? O que eu usei? Vamos lá. Eu usei da Natura o frescor de pitanga preta. Este aqui, gente. Usei ele, usei o hidratante também, ó. Viu? Eu não trouxe hidratante, eu esqueci. Mas o cheiro dessa fragrância é uma delícia. Já tem resenha aí no canal, tá? É só você procurar pitanga preta da Natura que você vai ver. Eu fiz a resenha dele de lançamento. É um perfume que tem citrino, tem frutado, bem fresco, tem o floral cor de rosa, o floral branco, um amadeirado leve. É uma delícia de fragrância, tá? Para os dias mais encalorados e para os dias que não está tão quente assim. É bem gostoso e vale muito a pena a gente ter na coleção da gente, tá? Outro que eu usei foi o Linda Irresistível que é este último lançamento de O Boticário. Gente, que perfume gostoso. Ele é delicioso. Esse atalcadinho dele, gente, é muito gostoso porque não é um atalcado vintage. É um atalcado, é assim, que você sente bastante a íris. Não é só o polvoroso da íris, mas você sente o cheiro da íris misturado com as madeirinhas, com as frutas. Aí ele é bem aromático, tá? Tem bastante violeta. É um perfume muito gostoso. Pode ser usado como assinatura, usado de manhã, usado da tarde, usado da noite. É um perfume bem versátil. Eu achei bem versátil. Aí eu usei também da Lancome, este aqui, ó. Rose Wood da Lancome. Gente, fragrância deliciosa. Olha, bastante citrino, bastante frutas. Tem um frescor muito gostoso e um verde aromático, tá? Não é um verde pesado, é um verde bem aromático. Muito, muito gostoso, tá? Vale muito a pena a gente ter, porque o preço é bem acessível. É um perfume, assim, bem princesa, tá? É um perfume, assim, que vai naquela vibe, assim, tocheirosa, mas não foi proposital, sabe assim? É o que eu sinto nesse perfume. É um perfume bem tranquilo, bem gostoso de usar e muito, muito confortável. Outro perfume que eu usei, gente, foi este aqui, ó. Na verdade, é uma Delcolone, é uma linha dia a dia da Scriber, de lavanda e sândalo com floraz de Saint-Germain, tá? Ele ajuda na autoestima, este aqui, ó. Gente, que fragrância gostosa. Os dias que você tá afim de dar uma relaxada, assim que você coloca, parece que ele vai, assim, te incomodar, mas não incomoda nada, pelo menos pra mim, é a sensação que eu tenho. E aí você vai ficando tranquila, você vai ficando de boa, vai organizando os seus pensamentos, porque a lavanda dele não é aquela lavanda, lavanda com cheiro de perfume, lavanda com cheiro de... É uma lavanda, assim, mais medicinal, sabe? Aquela lavanda que tu sente que é a lavanda bem fresca mesmo, é a sensação que a gente tem com esta fragrância maravilhosa, tá? Outro perfume que eu usei, gente, e que, assim, recebi bastante elogios também, foi a Chicofu Woman Seduction Toste, que é o último lançamento, que eu fiz vídeo pra vocês, tá? É só vocês darem uma olhadinha aí que vocês encontram o vídeo, a resenha de lançamento dele. Muito gostoso, gente, um perfume muito sensual, muito, assim, a fruta dele é uma fruta gostosa, é um frutado gostoso, tem citrino, baunilha, tem floral branco, é doce, mas não é trincadente, ele é um pouco fresco, aí também tem um floral cor-de-rosa, é uma fragrância muito gostosa, tá? Vale muito a pena você ter, pra mim vale a pena, tá, gente? Eu já tive o Coffee Seduction, acabou, eu nunca quis comprar de novo. Aí, quando saiu esse, né, eu fui buscar pra fazer resenha pra vocês, mas eu gostei, então ele vai ficar sendo o meu Seduction, tá? Da vez, vai ser este aqui, muito gostoso mesmo. Aí, usei também esta delícia, gente, esta delícia de fragrância. Deixa eu só passar um paninho, que eu fico pegando, fica cheio dos meus dedinhos aqui, que é o Mel das Flores, da Marroganes. Gente, este perfume aqui, ele é uma das estrelas da semana, foi impossível, gente, eu não ser elogiada com este perfume, não teve como. Todo mundo chegava aí de mim, nossa, que cheiro gostoso, que perfume é esse? Uau, que cheiro bom, nossa, que cheiro gostoso. Uma delícia, ele tem citrinos, tem mel, tem doçura, tá? Mas não é doce trincadente, é um doce gostoso. O patchouli dele, mistura com floral, com amadeirado, com as especiarias que ele tem, bem quentinhas, são aquelas especiarias que aparecem, não, ele só deixa o perfume assim, diferentão, gostoso, tá? Gente, eu amei, tá? Que fragrância. E nós vamos sentir, porque hoje nós temos dois estrelas da semana, tá? E este é um dos, tá? Deixa eu botar a tampinha, pra mostrar bem bonitinho pra vocês. Olha só, um dos estrelas da semana, tá? O mel das flores da marrógrame. Vamos sentir comigo? Hum, que delícia, que delícia, que delícia, gente, de fragrância. É muito gostoso mesmo, tá? Uma delícia. A outra estrela da semana, o outro perfume, que foi uma das estrelas da semana, gente, foi este daqui. E este daqui foi mais ainda, porque eles dois ficaram praticamente no mesmo patamar, mas este daqui ainda foi um pouquinho mais, que é o Iris, tá? da Avatim. Gente, essa fragrância, é uma fragrância que ela tem assim, uma incógnita, tá? Tu precisa borrifar na tua pele, pra você sentir o que eu tô falando. Ela tem assim, bastante frutado, bastante floral branco, é adocicada, tem um toque de mel, tem cacau, citrino, especiarias suave, especiarias quentes, mas ela é muito sensual, é uma fragrância assim, que ela deixa você com a sensação que você tá assim, empoderada, sabe? Que você tá podendo fazer qualquer coisa. Esta é a sensação desta fragrância, tá, gente? Uma pessoa falou pra mim assim, ah, eu fui na loja e eu me decepcionei, porque eu achei que eu ia sentir o cheiro de íris. Não, gente, íris é só o nome da fragrância. Eu não sei se vocês já perceberam as fragrâncias da Avatim, Elas têm nomes assim, é, Apoena, Gigi, e as outras, né, que agora eu não lembro mais. E essa daqui é, Iris, tá? É um nome só, Iris. É uma fragrância que não tem atalcado, então você vê o nome Iris, você pensa, nossa, deve ser uma bomba de talco. Não, gente, não é, tá? Tem resenha aí no canal, dá uma olhadinha que você vai entender tudo, que eu conversei tudo dessa fragrância. Vamos sentir comigo? Porque o Estrela da Semana, a gente sente, né? E essa semana a gente foi privilegiada, nós tivemos dois Estrelas da Semana. Vamos lá? Hum, é um cheiro muito gostoso, gente. É um cheiro que não passa despercebido, tá? Não passa, não passa mesmo, tá? Então, estes dois foram os meus Estrelas da Semana, tá? Que eu trouxe pra vocês, com muito carinho, porque foram os perfumes que eu mais recebi elogios essa semana e foram os perfumes que eu mais amei usar, gente. Eu amei, eu amei mesmo e eu usei bastante essa semana esses dois, tá? Então, esses são os meus Usados da Semana, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum produto que vocês querem compartilhar, que vocês estão usando, estão gostando, deixa nos comentários, tá? Porque não só eu, como as pessoas também que vão ler, aprendem junto com você, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, fiquem todos com Deus, nós vamos nos encontrar no próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Tchau!